Hello guys, I am teacher Maria Fernanda e na English Tip de hoje eu tô aqui pra dar uma diquinha que vai ajudar muitos de vocês. Porque muitos alunos, muitas pessoas quando estão começando a aprender inglês, né, elas confundem muito os dias da semana Tuesday com Thursday, né. Tuesday nós sabemos que é a terça-feira e Thursday seria a quinta, mas eles sempre confundem. Até eu mesmo quando comecei a estudar confundia qual que é a terça, qual que é a quinta. Uma dica que eu dou pra vocês, que uma professora minha me deu quando eu estudava na escola e eu levei pra vida e eu quero repassar pra vocês agora. Tuesday, Tuesday a gente sabe que é a terça, né, como eu já falei. To tem som de dois, right, né, tem o som de dois. To, claro que a escrita é diferente, to não é assim que se escreve também, mas o som, a pronúncia é a mesma. To, número dois e Tuesday. Se a gente entender e começar a contar pela semana, começar a contar a semana pela segunda-feira, né, como o primeiro dia da semana, o primeiro, então, vai ser a segunda, o segundo, o number two, vai ser a terça. Então, tentem relacionar, isso me ajudou bastante, né, eu tentava sempre relacionar coisas do tipo pra facilitar, né, na hora de pronunciar as palavras e acertar. Então, isso me ajudou bastante. Então, ó, Tuesday, tem som de two. Two, se começar pela segunda, vai ser o segundo dia da semana, que seria a terça-feira, então. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e que tenha ajudado vocês, ok? Bye, bye!